Polimash Neste momento eu vou voltar no meu modelo, o corpo do personagem lá Vamos em Subtool, Insert e vamos inserir essa PM3D, que é o Polimash 3D Dentro da nossa cena, ela vai aparecer aqui abaixo do nosso personagem, do layer dele Vamos selecionar o layer, vou puxar aqui com a ferramenta Move o botão Shift para cima Para poder puxar aqui um pouco para cima o nosso modelo Vamos escalar esse modelo, então eu tenho que diminuir a escala desse modelo aqui Vamos utilizar a ferramenta de Scaler Vamos reduzir aqui a escala dele Veja aí que aos poucos nós vamos deixar ela bem proporcional ao rosto do personagem Ferramenta Move Mais uma vez, vou pressionar aqui o Shift e criar uma nova ferramenta Move Por que o Shift? Para que a ferramenta fique bem reta Vejam que ela está bem reta aqui em relação a posição do nosso modelo E agora, com a mesma ferramenta Move, eu vou mover pressionando o botão Shift Então vamos achatar aqui a nossa esfera Achatamos a nossa esfera, eu vou girar com a rotação, pressionando o botão Shift Vou visualizar de frente Vamos mudar a posição e vamos mais uma vez mover o nosso cursor aqui Para poder fazer esse formato aqui do olho do personagem A escala em algum momento você pode reduzir ou aumentar Sempre pensando nesse ponto central aqui E por último, o Move Para mover aqui para frente do olho do personagem Veja que ainda está um pouco grande Então vou voltar aqui na minha ferramenta Vou tentar achar o meio dela aqui e vou escalar mais uma vez Então, vamos escalar Eu acredito que esse tamanho aqui esteja ok E agora eu vou posicionar aqui em frente ao rosto do personagem Não é o ideal fazer isso agora Porque a proporção do rosto ainda não está totalmente pronta Então eu posso voltar aqui no meu personagem, por exemplo Vou utilizar a ferramenta Move Vamos lá em Move Vou aumentar o tamanho do meu brush E agora vou puxar um pouquinho para frente aqui o rosto do personagem Então vejo que assim Vai ficar um pouco mais, digamos que em pé Nosso personagem, ele estava um pouco tombado para trás Aqui o mesmo procedimento Vou puxar aqui a parte superior da cabeça do personagem E aqui agora eu vou voltar no olho Mais uma vez Vamos posicionar esse olho aqui dentro Então com a ferramenta Move Eu vou rotacionar, ferramenta Rotate Vamos mover um pouco para fora aqui Mais uma vez Vou passar aqui a rotação do meu objeto E eu vou utilizar esse ponto central aqui agora Para poder rotacionar na horizontal Vejam que ele rotaciona agora na horizontal Acabei pegando aqui a nossa timeline Vou dividir mais uma vez Diminuir o tamanho aqui Vou girar esse modelo Então girei Posso vir aqui com a ferramenta Move E reduzir o tamanho E por último Vamos passar o Move aqui mais uma vez com o Shift Vou posicionar em frente ao rosto do personagem Se eu entender que ainda não está bom Eu posso girar mais algumas vezes aqui Até encaixar perfeitamente Então vou utilizar aqui a rotação mais uma vez central Vejam aí que agora já está melhorando O aspecto do olho do personagem E aqui nós temos o olho do lado esquerdo Agora para poder criar o lado direito Vamos vir na nossa ferramenta Geometry Vamos aqui em Geometry Temos Modify Topology E vamos clicar em Mirro and Weld Então temos aqui a duplicata do olho Se ele ficou um pouco afastado Eu vou dar um Ctrl Z E vou mover ele um pouco mais para dentro aqui do nosso personagem Faço o mesmo procedimento aqui Vamos rotacionar um pouco E a ideia é sempre deixar aqui o mais próximo possível Do nosso modelo que nós temos aqui de referência Então voltamos ao nosso personagem mais uma vez Eu acredito que aqui esteja bom Vou mais uma vez criar a cópia em espelho Mirro and Weld Então temos aí a cópia em espelho Agora eu sinto que o olho já ficou grudado demais Então eu dou um Ctrl Z E faço mais um pequeno ajuste aqui E finalmente Temos aí o olho do personagem pronto Certo? Agora eu quero fazer o restante deste olho aqui Eu quero fazer, por exemplo, aquela bolinha do olho Nós temos esta bolinha preta aqui Então vou fazer o mesmo procedimento Ainda editando o olho do personagem Neste layer abaixo Vou reduzir o tamanho do meu brush Vamos clicar no botão Ctrl E selecionar aqui o brush de Mask Circle Que é a seleção de máscara através do círculo Selecionei a máscara do círculo aqui Ela vai criar um círculo exato para mim Eu vou pressionar o botão Space Que é o espaço do teclado E vou centralizar aqui no olho do personagem Então vamos centralizar aqui em uma determinada região E eu vou soltar aqui o mouse Então ele vai fazer esta seleção Certo? Notem que a seleção está serrilhada Isso porque o nosso modelo da esfera Ele ainda tem poucas divisões Então vamos tirar esta seleção Eu vou dividir este modelo mais algumas vezes Então Divide, Divide, Divide Agora sim Vou fazer mais uma seleção E com esta nova seleção Nós vamos perceber que ficou bem reto aqui A borda da nossa máscara Isso porque o nosso modelo possui muitas divisões Vamos lá no nosso painel Subtool Em Subtool eu vou procurar o menu Extract E vamos extrair um novo elemento através desta máscara Então Extract E vai se extrair aí uma nova camada Esta nova camada Eu vou aceitar ela do jeito que está Então vamos clicar aqui em Recept Para poder aceitar E ela foi criada aqui abaixo do meu layer Veja que ela está aqui, logo abaixo Com esta camada criada Vamos tirar a máscara dela E eu vou aplicar aqui uma modificação Vamos lá em Deformation E eu vou aplicar a deformação Polish Então vamos aplicar aqui o Polish Algumas vezes E aqui eu vou aplicar até mesmo a ferramenta de Smooth Para poder suavizar aqui esta borda do olho E vamos puxar um pouco para dentro agora Então vou puxar aqui para dentro do olho do personagem Deixar só esta parte aqui aparecendo Vejam aí que vai aparecer timidamente E agora vamos fazer o mesmo procedimento anterior Vamos lá no painel Geometry E agora eu vou clicar em Mirror and Weld Mas uma coisa importante Se eu clicar em Mirror and Weld Isso só vai acontecer se o meu objeto não tiver divisões Se ele tiver divisões vai dar um erro Então aqui neste caso vou dividir este objeto por exemplo E vou tentar aqui Mirror and Weld Então nós temos aqui a opção Que esta função não é válida Para múltiplas subdivisões Então vou cancelar aqui a subdivisão E vamos mais uma vez aplicar aí a ferramenta Mirror and Weld E temos aí o olho do personagem aparecendo Mesmo procedimento com a sobrancelha Então vamos selecionar o nosso personagem Através do painel de Subtools Selecionei aqui esta parte do personagem Agora eu tenho que redividi-lo Conforme eu falei agora há pouco Vocês vão notar que ele vai ficar todo quadriculado Aqui a nossa máscara Então vamos dividir o nosso personagem Através do próprio Ctrl D Dividir aqui algumas vezes Agora eu vou selecionar Com a ferramenta de retângulo Vou selecionar aqui uma quantidade X Vou tirar também esta simetria Por enquanto não há necessidade Vou deixar aqui mais ou menos deste tamanho O retângulo E neste retângulo eu vou tirar parte da seleção Então botão Ctrl Vou selecionar agora um controle diferente O Mask Curve Mask Curve Vamos criar aqui esta linha de máscara Certo? Eu vou dar dois cliques com o Alt aqui agora Clique, clique E aí ele vai criar esta curva rígida Criou-se a curva rígida Eu vou pressionar o botão Alt E vou soltar Então ele vai tirar agora a seleção desta área Mesmo procedimento do outro lado Vamos selecionar O botão Espaço aqui eu consigo mover Vou fazer mais ou menos aqui neste passo E aqui vamos dar um clique e clique com o Alt Vou voltar aqui a seleção Pressionar o botão Alt E tirar a seleção Mais uma vez vamos extrair este objeto Esta seleção aqui através da máscara Vamos dar um Extract E vou dar um Accept Para poder aceitar Só que notem que o nosso modelo Ele vai aparecer um pouco aqui Desajeitado Certo? Além disso Criamos um novo objeto aqui atrás Porque tinha uma seleção aqui na nuca do personagem Então vamos Vir aqui no nosso objeto Vamos tirar primeiro A máscara dele Vamos selecionar a máscara simples aqui também De laço E agora o que eu vou fazer? Primeiro Vamos dar aqui um Solo Para poder isolar o nosso objeto O Solo não vai aparecer aqui Porque a minha tela está reduzida Então vou clicar aqui através do painel Botão Ctrl Shift E vamos dar um Hide neste objeto aqui Então Ctrl Shift Alt E ele vai sumir o nosso objeto na cena Agora vamos lá no painel Geometry E vamos clicar aqui na opção Deal Hidden Para poder deletar o que estiver oculto Voltamos agora Saímos do Solo Para poder visualizar o nosso modelo E agora vamos utilizar a ferramenta De Slice Plane A ferramenta que vai fazer o recorte aqui Sobre esse modelo Vou utilizar o Solo Para poder deixar isso bem claro também Vamos clicar sobre o botão Ctrl Shift E vou clicar aqui nessa ferramenta Nesse botão Vou escolher Clip Curve Clip Curve ele vai reagir exatamente igual Nós fizemos lá na máscara Então vou criar aqui Uma linha reta Certo? Ou pode ser uma linha curva também Não tem problema E vamos dar um Clip aqui Vejam que vai ficar aqui bem Reto o nosso modelo Aqui não pegou tudo Mas vou tentar pegar toda essa parte aqui Para poder retificar tudo Então vejam aí que Ele vai dar um Clip aqui Vai deixar tudo reto Perfeito Mesmo procedimento aqui abaixo Então vou dar um Clip aqui abaixo Vamos limpar essa parte aqui Ok E mesmo procedimento internamente Então vou dar um Clip aqui também Dois Cliques no Alt Lembrando, não se esqueçam Isso é muito importante Então seleciona aqui essa área Eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui até um pouco diferente Ok O Clip aqui eu não sei porque Ele não está funcionando Talvez seja o ângulo Mas vamos tentar aqui mais uma vez O ângulo tem que ser um ângulo bem aberto Ok, agora funcionou Mesmo procedimento aqui do outro lado Vamos começar aqui Nessa parte de baixo Ok Realmente aqui está Ele está se recusando em funcionar Mas vamos Continuar aqui Vou dividir esse modelo também Mais algumas vezes Para poder ajudar aqui Neste processo Ok Dividindo ele algumas vezes Ajudou aqui a recortar Não ajudou muita coisa não Mas Pelo menos aqui Formou um objeto diferente Vamos voltar para a vista Completa do nosso personagem E agora sim Mais uma vez Vamos escalar o nosso modelo Vamos Posicionar Rotacionar E assim por diante Até obter a proporção exata Então aqui por exemplo Eu vou deixar aqui Mais ou menos Eu posso Rotacionar um pouco Está um pouco fora aqui da rotação Vou posicionar ele mais acima Ok Como vocês podem ver O nosso modelo está praticamente pronto Certo Vamos rotacionar a parte de baixo Aqui E por último Vamos duplicar Essa sobrancelha Então vamos Descer aqui no painel Miho and Weld E vamos clicar uma vez Vejam que agora Apareceu uma mensagem De múltiplas subdivisões Aplicada ao nosso objeto Então vamos deletar As divisões Inferiores Deo lower E vamos clicar em Miho and Weld E agora sim Temos a sobrancelha Do nosso personagem Por último Agora e não menos importante Nós temos aqui no corpo Que modelar O short desse personagem Então vamos lá No nosso painel mais uma vez Vamos selecionar O Mask Curve Através do botão Control E eu vou criar aqui Uma máscara Então vamos Criar essa primeira máscara Ok Vejam que a máscara Ela vai selecionar A parte da frente E a parte de trás Numa certa proporção Vamos aguardar aqui A seleção Ok A seleção foi realizada E como vocês podem ver Agora vamos tirar A seleção Dessa parte inferior Então Para poder tirar É só pressionar O botão Alt Então eu vou Clicar aqui Vamos pressionar O botão Alt Para dar um clipe negativo Como vocês podem notar A seleção Ela foi realizada Agora para poder Extrair esse objeto Eu vou reduzir Um pouco as divisões Vou deixar aqui Aproximadamente Em quatro divisões Quatro Eu acredito Que já esteja bom Já reduziu bastante Aqui o serrilhado Vamos lá em Subtools Vamos extrair Esse novo modelo Então eu vou colocar Aqui o Thickness Um valor menor Vamos colocar em 0,01 E agora vamos extrair A nova malha Percebam que a malha Ela vai ficar bem rente Ao corpo Que seria o short Desse personagem Vamos dar um Smooth Também para poder Suavizar essas beiradas Esse serrilhado Vamos dar uma nova extração Se a extração estiver ok Vamos clicar em Accept Para poder aceitar Esse novo modelo Vamos aguardar Aqui o cálculo de malha E assim que ele extrair Conforme vocês podem ver Aí ficou perfeito Vamos clicar em Aceitar Agora eu posso voltar Em Subtools Que o meu modelo Está logo aqui abaixo Que é o modelo Desse short do personagem Aqui como ele está Bem retinho Não precisa alterar O que nós temos Aqui no nosso modelo De referência É algumas bordas Aqui no short E essas bordas Na verdade Elas podem ser feitas Através de textura De mapeamento Ou até mesmo De outros recursos Que nós podemos utilizar Aqui dentro do ZBrush Algumas marcações Algumas curvas E assim por diante Mas isso não entra Nesse caso Porque a modelagem Básica Ela consiste Exatamente nesse ponto Que nós vemos Aqui agora É modelar O nosso personagem E deixá-lo pronto Para uma retopologia No caso aqui De aplicação Nós temos que Suavizar algumas partes Desse personagem Remodelar Outras Como vocês podem ver Eu estou fazendo A boca do personagem Estou fazendo Um pouco mais De expressão Aqui Na face dele Vou descer Aqui algumas Algumas vezes O nosso brush Para poder aumentar Aqui essa expressão Ok Aqui o mesmo procedimento No rosto dele Vou aumentar aqui Bem suave As expressões do olho Ok E por último Nós não podemos esquecer Que esse personagem Ele possui aqui Um pequeno detalhe Aqui na barriga O umbrigo Então vamos selecionar Aqui essa parte Fazer aqui uma seleção Diferente Fazer aqui uma seleção Normal Com essa seleção normal Eu vou passar aqui O nosso Pincel aqui De standard Vamos passar aqui Abaixo Ok Vamos inverter Agora a seleção Deixar aqui bem Para frente Vamos inverter a seleção Notem que ao inverter a seleção Eu posso editar aqui De forma negativa Então vamos negativar Aqui em volta Dessa malha do personagem E por último Vou passar aqui o brush Mais algumas vezes Poder reforçar aqui E vamos subir Uma nova Uma nova malha Tiramos a nossa seleção E vamos suavizar Aqui a parte superior E temos um umbigo Aqui do nosso personagem Bem simples Como vocês podem ver E bem funcional Com o nosso personagem pronto Vamos dividir aqui Mais uma vez Na verdade Eu só apertei o D Para subir uma divisão E vamos suavizar Essas partes aqui da boca Aqui agora É só detalhamento Então nós podemos Reduzir o tamanho Do nosso brush Vamos reduzir aqui Com a ferramenta Espaço E aqui eu vou só Detalhar Algumas partes Desse personagem Aqui como vocês podem ver Eu estou detalhando Da língua A boca do personagem E vai ficar um pouquinho Mais evidente aqui Aqui eu posso fazer O mesmo resultado Tá Para poder fazer Esse resultado Eu posso utilizar A ferramenta Curve Que ela vai Me ajudar aqui um pouco Para poder Criar essa linha vermelha Aqui Então essa linha Ela vai guiar O meu brush Com a precisão Bem maior Do que o brush Solto E aqui eu vou Trabalhar um pouco Da boca do personagem Então pessoal Temos aí o nosso Resultado final Tá Conforme eu expliquei Isso aqui Parte para Uma retopologia Da retopologia Nós partimos Para a texturização Da texturização Nós vamos para Renderização e rig Isso aí depende De acordo com A aplicação do personagem Se o personagem For um personagem Para desenho animado Por exemplo Vai para rig E dependendo Da forma Que nós vamos Trabalhar com o personagem Ele vai somente Para a texturização E a posição Que é a renderização Comum que nós conhecemos Então temos O nosso resultado final Aqui Espero que vocês Tenham gostado De mais esse tutorial Aqui do nosso site Se você gostou Inscreva-se No nosso canal Receba as novidades Todas as novidades Que nós vamos lançando Semanalmente aí Para que você possa A acompanhar Os nossos tutoriais E dê um likezinho No vídeo aí Para que nós possamos Divulgar as continuações Que é a topologia O mapeamento A texturização E o rigging Ou somente A transposição Do personagem Para fazer uma pose E renderização Eu deixo um enorme abraço A todos E aguardo vocês No próximo tutorial Aqui do site GFX Total Tchau 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 Tchau